Ela tem que começar tudo de novo. Então as veias bocorongas, igual a tua mãe. Aí toda vez tem que chamar uma pessoa para arrumar o programa. Essa aqui é a rua da Associação do NBV. Essa aqui é a rua... Gente, porque tá aí minha carteira, pra ver se o caixa eletrônico tá funcionando. Como é que chama a rua? A cartela ali é a rua Mitra. Mitra, né? Rua Mitra? Não, é mais fácil. Essa aqui não? Não, essa aqui é o cartão. Ah, essa aí é a rua Mitra. É. Gente, sabe? Esses são muito, gente. Como é que é? O cartão não deu certo? Não, mas tem dinheiro, mas a rede quer...